Bem pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai estar vendo a actinemiosina, como ocorre a contração muscular. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque nessa semana eu vou estar fazendo o upload de vários vídeos correlacionados a várias disciplinas. Para a gente começar a falar da actinemiosina e como ocorre a contração muscular, a gente tem que entender como é a estrutura microscópica e macroscópica do músculo. Bem, então aqui a gente tem um músculo, a gente consegue ver que esses são os feixes de fibras musculares. E se a gente for seccionar esse músculo, a gente consegue ver o seguinte, que esse músculo é composto por fascículos, tá bem? E dentro de cada fascículo, como a gente consegue ver aqui, cada fascículo vai ser cheio de fibras musculares. E o que são fibras musculares, professor? Bem, as fibras musculares são as células musculares, tá bem? Então quando eu falo fibra muscular e quando eu falo célula muscular, eu estou falando da mesma coisa. E as fibras musculares ou células musculares, elas são células que são muito alongadas e elas são multinucleadas. Então aqui a gente tem uma fibra muscular, ou seja, a gente tem uma célula muscular. E dentro dessa célula muscular, a gente consegue ver que ela é cheia de miofibrilas. Isso aqui são miofibrilas. Aqui dentro, esse monte de pontinho aqui vermelho, são várias miofibrilas. E aqui a gente tem uma miofibrila alongada. E a gente consegue entender aqui que a miofibrila é formada por banda A e por banda I. E essas bandas A e bandas I, que a gente consegue observar aqui, são que vai formar uma estrutura aqui que é chamada de sarcômero. Tá bem? Então a miofibrila é nada mais nada menos que várias unidades de sarcômero lado a lado. Professor, e o que é o sarcômero? Bem, o sarcômero, ele é a unidade funcional do músculo. Porque é justamente aqui no sarcômero que a gente consegue observar a funcionalidade muscular. Então é graças ao sarcômero que o nosso músculo vai contrair. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem uma microscopia eletrônica justamente dessas bandas A e I aqui. Então a gente consegue ver que a banda I, aqui na microscopia eletrônica, ela é bem clara. Já a banda A, ela é bem escura. Por que que isso acontece? Porque a banda A, ela é formada pelos filamentos grossos de miosina. Já a banda I, ela vai ser formada por uma proteína que é chamada aqui de filamentos finos de actina. Quando acontece a contração muscular, aqui em cima, nesse desenho B, a gente está vendo a célula muscular relaxada. E aqui embaixo, o que a gente está vendo é a célula muscular contraída. Como a gente consegue saber que ela está contraída? Porque a gente consegue ver aqui, ó, que na banda I, ela teve um encurtamento da banda I, ó. Olha só, olha o tamanho dessa banda I. Agora, olha o tamanho dessa banda I aqui embaixo. Ou seja, teve um encurtamento da banda I. Outra coisa que aconteceu também foi a aproximação entre os discos Zs, ó. Aqui a gente tem o disco Z e aqui a gente tem o disco Z. Então os discos Zs aqui, ó, eles sofreram uma aproximação, ó. Percebam que o disco Z, ele estava aqui, ó. O outro estava aqui. E durante a contração, ele se aproximou. Por que que isso acontece, professor? Porque durante a contração muscular, o que a gente tem é o seguinte. É o deslizamento das fibras de actina, ó, sobre as fibras de miosina, ó. Percebam que aqui em cima a gente teria um sarcômero relaxado. E aqui embaixo a gente tem um sarcômero contraído. Então, pessoal, pra gente começar a entender de fato como ocorre a contração muscular, a gente tem que entender um pouco mais sobre essas duas proteínas. Aqui, a gente tem a miosina, tá bem? A gente consegue observar que a miosina, ela tem uma cauda. E ela tem as cabeças, que são chamadas cabeças da miosina. Aqui do lado, a gente vê a actina. E a gente consegue perceber aqui, ó, que a actina, ela é uma proteína tubular, ó. Tá bem? Ela é uma proteína tubular. Outro detalhe é o seguinte. É que a miosina, ela é uma proteína atepase. É uma proteína que vai quebrar o ATP. Bem, pessoal, então quando a gente observa uma célula muscular mais de perto, quando a gente amplia essa célula muscular, a estrutura que a gente vai observar dentro dela é justamente isso aqui, ó. A gente vai observar que dentro dela vai ter várias miofibrilas, ó. São várias miofibrilas aqui, ó. Aqui seria uma miofibrila, outra miofibrila, e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem uma miofibrila em evidência. E a gente consegue observar o seguinte, que cada miofibrila, ela está envolvida a um retículo sarcoplasmático. E o que é o retículo sarcoplasmático? O retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático especializado das células musculares. E qual é a função do retículo sarcoplasmático? A função dele é armazenar cálcio. Basicamente todo cálcio das células musculares está armazenada dentro do retículo sarcoplasmático, tá bem? Bem, pessoal, o que a gente tem aqui é o seguinte. A gente tem aqui, ó, um sarcômero. Isso aqui está representando um sarcômero. E aqui a gente tem os filamentos grossos de miozina. A gente consegue observar, inclusive, que aqui nos filamentos grossos de miozina, a gente tem a cabeça da miozina. Isso aqui tudo é a cabeça da miozina. A gente consegue observar que aqui, ó, são os filamentos finos de actina. Filamento fino de actina em ambos os lados. E o que eu falei pra vocês foi o seguinte, que para haver contração muscular, tem que ter o deslizamento das fibras de actina sobre os filamentos de miozina. Só que detalhe, pra isso acontecer, pessoal, a cabeça da miozina, ela tem que interagir com essa região em vermelho aqui da actina. Essa região em vermelho, que é uma região da actina, é chamada de sítio de ligação da miozina, tá bem? A cabeça da miozina, ela vai interagir aqui com esse sítio de ligação. Só que pra isso acontecer, pessoal, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, aqui embaixo a gente tem o retículo sarcoplasmático. Para que essa interação ocorra, a gente precisa ter liberação de cálcio sobre o sarcômero. Já eu explico o porquê disso, tá bem? Mas por hora lembrem, que para haver contração muscular, o que tem que acontecer? O retículo sarcoplasmático tem que liberar cálcio aqui em cima do nosso sarcômero, ó. Ele tá liberando cálcio. Tá liberando cálcio. Ou seja, a concentração de cálcio agora tá aumentando aqui em cima do sarcômero. O que vai acontecer agora? Bem, como já teve a liberação de cálcio em cima do sarcômero, A próxima etapa é ter a nossa contração muscular. Só que a contração muscular só ocorreu, ó, porque teve liberação de cálcio em cima do sarcômero. E agora sim, devido a essa liberação de cálcio, a quitina e miozina puderam interagir aqui, ó. Então o que a gente consegue observar aqui nesse esquema, apesar de eu não ter colocado pra vocês, é que a cabeça da miozina, que é essa região, ó, ela tá interagindo aqui, ó, com o sítio de ligação. Existe uma interação aqui da cabeça da miozina com os sítios de ligação que estão presentes na quitina. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Se para contrair o cálcio precisou sair do retículo sarcoplasmático e vir pra cima do sarcômero, para relaxar, eu preciso fazer o processo contrário. O cálcio, daqui do sarcômero, ele precisa retornar pra dentro do retículo sarcoplasmático, ó. Então, ele começa a voltar pra dentro do retículo sarcoplasmático. Olha só, cálcio voltando. Uma vez que ele tenha retornado pra dentro do retículo sarcoplasmático, o que acontece é o seguinte. Agora, o nosso sarcômero aqui vai relaxar, tá bem? Então, ele só volta a ficar relaxado quando o cálcio retorna pra dentro do retículo sarcoplasmático. Bem, pessoal, mas tem mais um detalhe. Se fosse só isso, seria café com leite pra responder, tá bom? Isso aqui seria uma questão dada. Mas, na verdade, é que existem mais algumas proteínas que estão aqui no nosso sarcômero, tá bem? Que proteínas são essas? Bem, a gente já sabe da miosina, já sabe da cabeça da miosina, já sabe da actina, já sabe do sítio de ligação que tem aqui na actina. E a gente já sabe, inclusive, o seguinte. Que para haver contração muscular, a cabeça da miosina tem que interagir com esse sítio de ligação. Só que tem um detalhe, pessoal. Por que será que precisa do cálcio? Eu não expliquei o porquê que precisa do cálcio. Porque eu já disse antes que miosina e actina têm uma grande afinidade química. Então, teoricamente, só bastava ter actina e miosina que iria contrair. Só que o músculo, pessoal, ele precisa de um mecanismo de regular isso. Senão, o nosso músculo estaria todo o tempo contraído. E não é isso que acontece. Existem momentos em que o nosso músculo precisa ser contraído. E existem momentos em que o músculo precisa ficar relaxado. Então, para que isso ocorra, a natureza desenvolveu um mecanismo de controlar a contração muscular e o relaxamento do músculo. Tá bem? E como que ela resolveu esse problema? Bem, além de miosina e actina, nós temos aqui uma proteína que é chamada de tropomiosina. Que eu desenhei aqui nesse retângulo em verde. E a gente tem um quadradinho aqui, em amarelo, que é chamado de troponina. Esse quadradinho também é uma proteína. Só que tem um detalhe. A tropomiosina, ela não é sensível ao cálcio. A tropomiosina não é sensível ao cálcio. Mas a nossa troponina, ela é sensível ao cálcio. E percebam o seguinte, que a tropomiosina, ela tá lado a lado aqui, ó, com a nossa troponina. Por quê, professor? Bem, quando o retículo sarcoplasmático começa a liberar o cálcio, o que acontece é que a troponina aqui, ó, percebam. Toda essa região aqui, ó, mais na frente, é troponina. Essa região é amarelo. O que acontece é que a troponina, ela sente o cálcio, ela consegue detectar o cálcio chegando no sarcômero, tá bem? Então, ó, detectou o cálcio chegando no sarcômero, o que ela entende é o seguinte, opa, isso é uma informação pra que haja contração muscular. Só que para haver contração muscular, o sítio de ligação da miosina aqui na actina tem que tá livre. E percebam o seguinte, que a tropomiosina, ela tá bem na frente, ó, desse sítio de ligação. Então, como ela tá bem na frente, não dá pra miosina interagir com a actina, tá bem? É como se miosina e actina fossem dois ímãs. E o que acontece é o seguinte, elas têm uma força, os ímãs têm uma força de atração muito forte. Mas se você coloca uma parede entre esses dois ímãs, não vai haver interação entre esses dois ímãs. Então, o que acontece é o seguinte, quem é a parede, na moral da história, é a tropomiosina, ela tem que sair da frente. Só que detalhe, ela não tem sensibilidade ao cálcio. Então, ela precisa da troponina. É a troponina que avisa, ó, tropomiosina, sai daí, que tem que haver contração muscular. Então, a troponina, ela faz com que a tropomiosina sofra uma modificação tridimensional de tal forma que ela sai, ó. Percebam o seguinte, ó, ela saiu, ó, ela sai de cima do sítio de ligação da miosina, tá bem? Ela sai de cima desse sítio de ligação aqui, ó, permitindo agora que a cabeça da miosina interaja com esse sítio de ligação. Então, quando ela permite essa interação, ó, o músculo, que até então estava relaxado, agora fica, ó, contraído. Então, o que acontece pra ele relaxar? O que acontece é que o cálcio retorna pra dentro do retículo sarcoplasmático, ó, volta pra dentro do retículo sarcoplasmático. E assim que ele volta pra dentro do retículo sarcoplasmático, o que acontece é que a troponina meio que avisa a tropomiosina, ó, Agora a gente tem que deixar esse sarcômero relaxado. Então, bora de novo atrapalhar a interação da actina com a miosina. Então, quando isso acontece, ó, o músculo volta a ficar relaxado. Difícil, pessoal? Não. Muito simples. O processo todo é muito simples. Mas tem mais um detalhe, tá bom? Tudo tem mais um detalhe. Eu não posso explicar tudo de uma vez, senão vocês não iriam entender. Esse detalhe é o seguinte. Para a miosina interagir com a actina, percebam nesse esquema, ó, que logo no início a gente tinha uma molécula de ATP, ó. A gente tem uma molécula de ATP. Molécula de ATP. E essa molécula de ATP, o ATP, ele é quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. Por que ele é quebrado logo no início? Ele é quebrado aqui, ó. Vai ser quebrado. Por quê? Para a cabeça da miosina interagir com aquele sítio de ligação que tem lá na actina, ele precisa quebrar o ATP em ADP. Só que aí tem outro detalhe. Então, para ele se desligar, percebam inclusive aqui no desenho, ó, para ele se desligar, ó, fica interagindo. Mas para ele se desligar, ele precisa receber uma nova molécula de ATP, ó. Chega aqui uma nova molécula de ATP. Por quê? Porque para ver esse desligamento, essa cabeça precisa se ligar a um ATP intacto, tá bem? E aí a gente começa a entender inclusive um outro processo. Que processo é esse, professor? Rigor, mortes ou rigor pós-mortes ou enrijecimento cadavérico. É tudo a mesma coisa. E o que é o enrijecimento cadavérico? Quando uma pessoa morre, seus músculos ficam rígidos. Por que que eles ficam rígidos? Bem, não fica rígido logo depois que você morre. Em aproximadamente 4 a 6 horas depois do período de morte, os níveis de ATP dentro da célula vão cair absurdamente. O que é o ATP? O ATP é a energia celular. Tudo na célula é movido o ATP. Ela utiliza o ATP para um monte de coisa. Então, logo depois que ela morre, ela para de produzir ATP. E esse ATP dentro da célula vai cair. Vai cair. E quando chega depois de 4 a 6 horas de morte, esses níveis de ATP estão muito, muito, muito baixos. E como eu mostrei para vocês, para a gente desprender a miosina da actina, a gente precisa que uma nova molécula de ATP se ligue à cabeça da miosina. Então, o que acontece é que depois que a pessoa morre sem ATP, a miosina continua interagindo com a actina. Tá bem? Depois de 4 a 6 horas. Ela continua interagindo. Então, você não consegue mais movimentar aquele músculo porque a actina está permanentemente ligada à miosina. Tá bem? Então, é por isso que você não consegue mexer depois de 4 a 6 horas de morte. Não consegue mexer os músculos do cadáver. Porque acabou o ATP. Só que tem mais um detalhe. Depois de cerca de 2 a 3 dias, o processo de potrefação desse corpo está muito grande. Então, o que acontece é o seguinte. Que depois de 2 a 3 dias, tanto as fibras de actina como as fibras de miosina já começaram a ser degradadas. Então, é por isso que depois de 2 a 3 dias, você já consegue de novo locomover e mexer os membros desse cadáver. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima aula, tá bem, pessoal? Boa noite pra vocês.